Bom, primeiro semestre histórico. Na verdade, tivemos um ano 2020 histórico, também na América Latina, com resultados, com metas sendo pulverizadas, como a gente brincou internamente. E esse primeiro semestre desse ano não ficou diferente. Nós começamos já o ano, no primeiro trimestre, de uma forma bem acelerada, o time fazendo um excelente trabalho no campo. E, na verdade, é consequência, ou é o segmento daquilo que iniciou-se alguns anos atrás, que a gente chamou de uma estratégia passado, presente e futuro. Passado, cuidando dos nossos clientes existentes, da nossa base instalada. E tudo começou com uma estratégia que foi usada na Segunda Guerra Mundial, que se chama Survivorship Bias, que seria talvez em português perfil ou viés de sobrevivente. O que nós fizemos foi analisar não só os clientes que nós tínhamos na base, mas aqueles clientes que foram perdidos antes de nós começarmos esse trabalho. Então, por que nós perdíamos esses clientes? Por que esses clientes se foram? E aí fizemos todo um trabalho de análise em torno disso. E isso resultou no retorno da grande maioria desses clientes. Então, na hora que a gente fala de passado, presente e futuro, a parte do passado é esse, é retomar os clientes que se foram, por qualquer razão, manter os clientes existentes. Porque esses clientes significam a nossa base instalada, que é de extrema importância para nós, não só em termos de resultado, manutenção e suporte, cross-selling, up-selling, mas porque é a nossa base de clientes que confia na SG, que confia no nosso trabalho. Presente, fazer as vendas, entregar o resultado que se espera, que é normal de qualquer organização. E futuro, essa é uma parte muito importante também, porque definimos estratégias e como buscar a geração de demanda, a geração de leads, de forma consistente, de forma coerente, com aquilo que nós temos para entregar e com aquilo que o mercado está demandando. Então, nós armamos toda essa estratégia que se encaixou muito bem nessa nova realidade. Claro que os fatores motivadores a gente não gosta, uma pandemia global, as empresas tendo que correr, tendo que se tornar digitais, da noite para o dia. Mas a verdade é que essas empresas vêm encontrando na SG um parceiro muito bom, quem sabe o parceiro ideal para poder ajudá-los nessa jornada digital. Então, o resultado do ano passado foi também por isso, um resultado fantástico, histórico. E esse resultado desse primeiro semestre, também histórico, seguindo a mesma linha, ouvindo os nossos clientes, entendendo os seus desafios, que muitos deles foram pegos de surpresa, eles não estavam preparados para toda essa transformação digital. Nós entregamos o sexto trimestre seguido com atingimento além das metas. E eu não estou falando de uma meta, estou falando das metas, praticamente todas as metas com overachievement. Nós estamos muito orgulhosos e muito felizes com isso e eu, particularmente, muito orgulhoso do meu time no campo. A nossa missão, acima de tudo, é ajudar os nossos clientes. A gente precisa entregar alguma coisa para essas empresas que faça com que elas sejam mais competitivas, que elas consigam ir ao mercado de uma forma mais efetiva, que elas possam se proteger da sua concorrência, enfim, todos esses componentes, fazer com que a experiência dos seus clientes seja a melhor possível, com que a experiência dos seus funcionários, colaboradores, seja a melhor possível. Então, em todos esses tópicos que eu citei aqui, a tecnologia pode ajudar. Essa missão e essa forma que a gente trabalha vem dando muito certo. Nossos clientes confiando naquilo que nós estamos propondo e que nós levamos até eles. E na hora que você leva não só esse approach, como leva também casos de sucesso na área, na vertical que aquele potencial cliente opera, fecha um ciclo, fecha todo o nosso approach, demonstrando que não é só teoria, uma teoria bonita que nós estamos colocando na mesa, mas é uma teoria e a prática de clientes que já utilizam, de clientes que estão satisfeitos e estão crescendo dentro, baseados em torno da nossa tecnologia, das nossas soluções. Porque no final do dia, o que mais importa é o resultado. É aquilo que o cliente vai conseguir alcançar com a nossa tecnologia, com as nossas soluções. E isso não é uma conversa da boca para fora, porque é exatamente como nós fazemos. Porque se o cliente não conseguir obter benefício com aquilo que nós entregamos para ele, não houve razão para aquela aquisição, não houve razão para todo aquele projeto. Essa filosofia, essa metodologia de trabalho, acho que nós podemos chamar assim, ela permeia toda a organização da SGN América Latina. E eu acho que esse é um dos motivos para que a gente está tendo sucesso também. Tem esse lado triste, falar da pandemia, mas a pandemia veio acelerar algo que aconteceria, que já vinha acontecendo de forma mais lenta, mas ela acelerou, acelerou muito, porque da noite para o dia todo mundo, de repente, ficou nas suas casas, aquela visita ao cliente, na hora do almoço, para chamar para almoçar, aquele café com pão de queijo, não aconteceria mais. Você tinha que coordenar equipes, trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto com outros departamentos, outras áreas, se teria que vender, se teria que relacionar com fornecedores, enfim, tudo de forma remota. E aí, aqueles que já estavam um pouco mais avançados e foram muito poucos, conseguiram reagir um pouco melhor, mas a grande maioria não estava preparado para isso. E eu gosto de citar aqui um exemplo, que, é claro, para uma empresa como a SG, é algo que demonstra a nossa fortaleza também, mas é um exemplo muito bacana. Eu acho que desenha ou que demonstra isso, tudo que eu estou falando aqui sobre a pandemia e a digitalização dos negócios, das empresas e das operações. Grandes empresas que possuem mainframe, seus computadores de grande porte, onde rodam aquilo que é mission critical para essas empresas. Um banco que tem toda a parte de cadastro das suas contas correntes, todo aquele material, uma seguradora, uma empresa de telefonia que tem todo o seu billing dentro do computador de grande porte, do mainframe. Da noite para o dia, teve-se que se acelerar alguma coisa que já tinha que acontecer, que é aproximar aquela coisa chamada mainframe daquela coisinha que está na palma das nossas mãos. O telefone celular, o tablet, porque precisou aproximar para você poder atender aqueles clientes, acessando os dados daqueles clientes que estão no mainframe, você precisava, se fazia necessário, aproximar esses dois mundos, teoricamente tão distantes, uma sala gelada com o mainframe com alguém que está no trânsito olhando o seu celular. A SG estava no lugar certo na hora certa. A SG possui soluções que vão desde o mainframe até a ponta, até os dispositivos móveis. E essas soluções, que são soluções de inteligência de dados, soluções de gerenciamento de conteúdo, soluções de monitoramento de performance, soluções de RPA, de robótica, de inteligência artificial, essas soluções juntas, permitiram que essas empresas, que esses clientes aproximassem esses dois mundos que parecem tão, ou que pareciam, tão distantes. É um exemplo grande de tudo que nós fizemos, daquele negócio, daquela empresa média, pequena, que dizia assim, sempre ganhei dinheiro sem isso, não preciso disso. Só que ela passou a precisar. Então, ajudamos através dos nossos canais, eu tenho que mencionar aqui os nossos canais, os nossos parceiros de negócios, fantásticos. Porque, na hora que você fala de Brasil e de América Latina, nós estamos falando de um território monstruoso, que, sem os nossos parceiros, não conseguiríamos chegar tão longe. Então, dá um orgulho muito grande, sabe, de ver uma grande rede de drogarias, de ver uma das maiores cooperativas agrícolas da América Latina, de ver tanta gente acreditando na nossa parceria e tendo benefícios dessa parceria. Então, reconhecimento aqui, mais uma vez, a grande equipe da SG no Brasil e na América Latina, aos nossos canais, e, óbvio, a empresa, por ter um portfólio tão rico, que nos permitiu, como eu disse, estar na hora certa, no momento certo, de entregar essas soluções aos nossos clientes. Quando eu cheguei na empresa, há quatro anos atrás, para liderar a América Latina, eu quis entrar em contato com os clientes, todos os clientes, no Brasil e na América Latina, eu fiz contato com todos eles. Era uma época que ainda dava para visitar, então, eu tive o prazer de visitar todos os nossos principais clientes. E algo que parecia, que pareceu que foi muito engraçado, pareceu que eles tinham combinado, apesar de não se conhecerem ou de os momentos diferentes das reuniões, sempre que eu perguntava Ah, o que você acha da nossa área de suporte? Eles atendem bem? A nossa área de suporte atende bem? A resposta era assim, em tom de brincadeira, você tem área de suporte? Claro que as primeiras vezes que me perguntaram isso, eu me assustei, porque, sim, nós temos área de suporte dedicada ao Brasil, com equipe no Brasil, equipe de brasileiros e na América Latina também. Então, me assustava, me assustou as primeiras vezes que me perguntaram isso, mas aí, depois eu fui me acostumando, porque eles faziam essa brincadeira quase como se tivessem combinado, porque logo em seguida eles falavam assim, a gente não lida para o suporte, tua tecnologia não quebra, tua tecnologia não para de funcionar. Pelo contrário, tua tecnologia de monitoramento, de performance, nos ajuda a fazer com que os nossos sistemas internos não parem. Então, a mensagem aqui é, somos uma empresa séria, uma empresa de mais de três décadas, no Brasil e na América Latina mais de duas décadas, composta por gente séria, e nós estamos aqui para ajudar vocês. e, como eu disse, sem compromisso, uma conversa, uma visita assim que for possível, e para que nós possamos falar de como nós podemos, primeiro, entender os seus projetos, e, segundo, como nós podemos ajudá-los no seu caminho adiante, de crescimento do seu business, baseado em ferramentas de tecnologia. Então, é dizer que nós estamos aqui para ajudar, e será um prazer recebê-los, receber a ligação de vocês, e ter esse contato, e poder tentar ajudá-los. Muito obrigado.